E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, desculpa se tá ajeitando o fone nesse início de vídeo Porque eu sou um idiota, devia ter ajustado esse fone antes de começar o vídeo Mas enfim, vamos ver o vídeo novo do Takeru, o verdadeiro rap do Dona Natsuno Taizai Isso aqui deve tá pesado para um caralho, porque a gente tá com o ícone de mais 18 no título Link do vídeo original embaixo na descrição, 1, 2, 3 Nossa, deixa eu abaixar até um pouco isso aqui, tô com medo desse beat Vai Loli, eu vou pai, Loli, eu vou pai, Nanatsu no Taizai, Nanatsu no Taizai Bem-vinda, brita, não te atleta, é pesado, chão de lêmonos, se vem em guerra, fraco, não tem vez Então leva na cara, seus corpos viram, com saca merda, não bate de frente, ei Toco meu bonde, ei, rosete pecados, ei, contra nós, cê não tem vez Se tá ira de um dragão que vem pensar, brincada, ali só fico puto, quando tenta dar sentido Eita Bota a mina com loza pra be... Ai, Jesus Caralho, que porra é essa, velho Porque eu só tenho um pecado E simplesmente ser eu Porque é um pecado eu te falo Que porra é essa Mano A Elisabeth é tão fofinha, velho Agora eu imaginei ela num gangbang, que puta que pariu Eu tô entendendo todas essas mensagens de duplo sentido da Daquia. Você tá realmente querendo distorcer tudo que eu sinto pela Elisabeth, né Taqueiro? Só pode. Vai! 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 Vai!